Pessoal, notícia muito urgente. Acabou chegando no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, senador e líder do PT na casa, Fabiano Contarato, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Contarato pede que a Suprema Corte investigue a circulação da mesma minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, entre membros do governo e pessoas do entorno de Jair Bolsonaro, informou o jornal O Globo neste último sábado 28. Lembrando que em entrevista ao jornal, Costa Neto afirmou, abre aspas, todo mundo tinha uma minuta em casa, porque era comum no governo Bolsonaro os políticos de direita receberem propostas para contornar a vitória eleitoral de Lula nas urnas. Então, o pedido do senador foi destinado ao ministro Alexandre de Moraes e além da abertura de um inquérito, Contarato pede que a Polícia Federal faça uma oitiva com urgência com Costa Neto. Então, pessoal, o aliado do presidente Lula cita a possibilidade da prática de crime por destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor Legenda Adriana Zanotto